Hoje, dia 8 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E é claro que nós, mulheres, nós merecemos tudo de melhor que o mundo tem para nos oferecer. E a gente encontra tudo aqui no consultório, a odontológica Karine Chaves. E ao meu lado está essa mulher maravilhosa que transforma faces, sonhos, sorrisos. E para você, Karine, eu quero saber o que representa esse Dia da Mulher. Para mim, o Dia da Mulher é o dia da gente mostrar a nossa coragem, a nossa competência e, principalmente, a nossa vontade de viver. E nisso eu me inspiro. Me inspiro na minha mãe, me inspiro em muitas outras mulheres, que às vezes hoje já estão aposentadas, mas que trabalharam e deram um duro para mostrar que nós, mulheres, eram os capazes de exercer a função de mãe, esposa, filha e profissional também. Então, por isso, mulheres, não tenham vergonha. Mostrem a sua força e mostrem o seu sorriso também. Aqui na clínica odontológica Karine Chaves, a gente te dá essa chance de mostrar o seu melhor sorriso. Sabe por quê? Porque a gente tem tudo de melhor para você aqui. Desde uma aparelhagem, equipamentos novos e modernos, como, por exemplo, scanners, tomógrafo, raio-x digital, câmera introral. Então, tudo que a gente precisa para trazer aquele sorriso, a gente tem aqui. Aí, quando se fala em sorriso, você pensa assim, ai, eu tenho um sorrisinho meio torto, um dentinho torto e não quero colocar aquele aparelho de ferrinho. A gente também tem a solução. A gente tem um aparelho que eu falei que ele é um aparelho que me lembra muitas mulheres. Mostra para a gente, Karine. É o ClearCorrect. Gente, ele é um aparelho que, igual eu te falei, por que eu pensei nele parecendo com as mulheres no dia de hoje? Ele é um aparelho que, quando você olha, assim, é um aparelho que parece sensível, né? Parece ser uma coisa fraca, igual os homens pensam, às vezes, das mulheres. E muita gente pensa, homens, não estou falando mal de vocês, não. Eu estou falando que, assim, muitas pessoas pensam que as mulheres são sensíveis e frágeis. Assim como esse aparelho da ClearCorrect. No entanto, gente, esse aparelho, ele tem um potencial maravilhoso de alinhamento e de correção do seu sorriso. Então, assim, pode ter certeza que o que parece frágil, às vezes, é muito mais poderoso do que o ferro e o aço. Isso, Karine. Aproveita e conta as especialidades que o pessoal encontra aqui na sua clínica. Olha, na verdade, hoje a gente é uma clínica muito completa, graças a Deus. A gente tem quase todas as especialidades existentes na área da odontologia. A gente trabalha com a implanta odontia, eu, né, que faço os implantes. A gente trabalha com a periodontia, que é uma especialização muito rara de se encontrar. Aquela especialização que cuida da sua gengiva, que cuida da parte óssea direitinho também. A gente trabalha com a ortodontia, que faz aquele alinhamento, né, no sorriso. Então, não fala, ah, vou colocar um aparelho para alinhar. A gente tem os clínicos gerais, que tratam aquela carizinha, que fazem as limpezas. A gente tem a endodontia, que eu falo que é maravilhosa, por quê? Porque ninguém merece sentir dor. E nada mais do que nós, mulheres, vamos sentir dor, né, gente? Porque nós, mulheres, somos mulheres que nascemos para sentir dor. É dor do parto, é a dor durante o mês, quando vem aquela cólicazinha. Então, assim, gente, dor, dor de dente, não existe mais. A gente corre aqui e faz um canal da endodontia. A outra parte que eu falo que é fantástica, que a gente tem aqui na clínica também, é a pediatria. Então, assim, a endodontopediatria, às vezes você fica pensando assim, gente, meu filho, onde que eu vou levar? Ele não aguenta ver agulha, ele não aguenta tratamento. Nós temos o endodontopediatra aqui também. Nós temos bucomaxilo, que atende aqui no consultório também. São casos de cirurgias maiores, mais complexas, que às vezes pensam assim, ah, vou ter que sair fora de Itamarandib para fazer. Não, aqui também tem um bucomaxilo. Temos especialistas também em odontogeriatria, que cura das pessoas mais velhas, né? Temos especialistas aqui também em, deixa eu ver aqui mais, deixa eu lembrar mais. Ah, sim, odontologia do esporte. A odontologia do esporte, na verdade, eu estou me especializando. Por quê? Porque todo mundo hoje pensa em malhar e ficar bem. E aquela pressão que você coloca na hora de malhar, tudo aquilo interfere. E você sabia que com o aparelhinho tem jeito de fazer um aparelho que aumenta a sua atenção e o seu rendimento na hora que estiver malhando? Pois é, tem a odontologia do esporte. Essa eu estou me especializando. E para falar a verdade, eu não gosto de esporte não, né, gente? O perfilzinho já mostra, né? Que eu não gosto, mas é algo de melhor que está tendo hoje. E dentro dessas outras especialidades, a gente vai sempre tentando buscar coisas melhores para agrupar. Porque eu falo assim, quando você vê que tem uma coisa que está, não só porque está no auge, mas que faz bem, a gente traz para a clínica. Tem a harmonização facial também, né? Que hoje todo mundo fala, ah, a febre do momento, é botox, é preenchimento. Então, assim, a gente tem isso também. Podemos pensar em alguns pontinhos assim, né? Para tirar esses traços, com certeza. Vocês podem ter certeza, gente, que tudo que haver de melhor, a clínica odontológica vai ter para oferecer para vocês. Karine, você é referência aqui na cidade, você também tem um time grande de mulheres, né? E para eu finalizar aqui, eu quero que você também deseje um Feliz Dia das Mulheres para seus funcionários, para suas amigas, clientes. Gente, são tantas mulheres aqui, vocês não têm noção. Na verdade, nós somos 24 profissionais trabalhando aqui dentro, somente 3 homens aqui dentro. Então, vocês imaginam que 21 mulheres no ambiente é só para trazer alegria. Porque eu falo, não é para trazer as frustrações, ah, que mulher estressada. Não, é cada uma com um coração maior do que o outro. Cada mulher que traz um sorriso diferente, que traz aquela paz diferente e que vem para a paz igual. Porque, às vezes, aqui no consultório, a gente precisa desse tipo de pessoa. Porque a gente se torna terapeuta, a gente se torna psicólogo. Então, aqui, a gente é tudo. Porque a gente atende o nosso paciente com muito carinho, muita atenção. Então, nesse dia de hoje, eu queria agradecer a minha mãe, que foi a mulher que me pôs no mundo, né, claro. Sem puxar gerações de avós, então. Mas queria agradecer a Deus por todas essas mulheres que estão aqui. As mulheres que trabalham conosco e as mulheres que vêm até esse consultório. E agradecer a Deus pela vida delas e falar com essas mulheres. Todas. Todas as mulheres de Tamarandiba, de região e, na verdade, do mundo inteiro. Nós, mulheres, somos fortes, poderosas e merecemos respeito. Então, busque mostrar sempre o seu potencial. E mostre aquele sorriso melhor que você tem. Desejo para você também um feliz dia das mulheres e para vocês também que estão assistindo, né? Porque a nossa luta é diária, não é isso, Karine? E para quem está por trás das câmeras, sabe? Que são os homens, podem ter certeza que a gente, mulher, está aqui para ajudar a cuidar de vocês. Com certeza, muito obrigada. Obrigada a você. Aqui ao meu lado está a Simone, que é uma das colaboradoras aqui da clínica Karine Chaves. Bom dia, Simone. Bom dia. E conta para a gente, o que é ser mulher? Mulher? O que é mulher? Para mim ou para todas, né? Mulher é padecer no paraíso. É mãe, é guerreira, batalhadora, que está ali para o que deve é. Para mim, mulher, é isso. É tudo. Aproveita e manda um recado para todas as mulheres que você conhece. Olha, eu quero desejar um dia maravilhoso, um feliz dia das mulheres para todas. Não só para a gente aqui da clínica, para as mulheres daqui, mas para todas o Brasil. Parabéns, mulheres. Muito obrigada, feliz dia das mulheres para você. Obrigada, para você também. Aqui ao meu lado está a Janaína, que é uma das clientes da clínica odontológica Karine Chaves. Bom dia, Janaína. Bom dia, tudo bem? Conta para a gente, o que é ser mulher? Ser mulher é ser guerreira, ter uma luta diária todo dia, trabalhar em casa, trabalhar fora, ajudar a manter a casa, os filhos. Você aproveita e deseja, para quem está assistindo, um feliz dia das mulheres. Feliz dia das mulheres para todas e que Deus abençoe todo mundo. Aqui ao meu lado está a Sandra, que é cliente da clínica odontológica Karine Chaves. E ela gostaria de desejar um feliz dia das mulheres para todas as mulheres que ela conhece, não é isso, Sandra? Feliz dia das mulheres para todas. Hoje é um dia muito importante para a gente e eu queria desejar também um feliz dia das mulheres para a Ana, mulher da contabilidade Barroso e para todas as meninas da contabilidade. Obrigada, Sandra. De nada. Nós mulheres, nós amamos bijuterias, não é isso, Neide? E a Neide está aqui hoje na clínica odontológica da Karine Chaves e ela também quer desejar um feliz dia das mulheres para todas as mulheres. Hoje, gente, hoje é um dia muito especial, o dia nosso, o dia das mulheres. E na oportunidade eu venho desejar a todas as mulheres que hoje conquistam um grande espaço na sociedade e desejo tudo de bom para nós e para todas as mulheres vencedoras desse país nosso. E seus clientes também desejam um feliz dia das mulheres para elas? Porque lá na Neide só tem coisa linda. Hoje eu desejo para todas as minhas clientes tudo de bom. Que muita felicidade que elas consigam realizar todos os seus sonhos. Muito obrigada, viu, Neide? De nada. Aqui ao meu lado está o doutor Pedro, que faz parte do time aqui da Karine Chaves. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Conta para a gente como é trabalhar no meio de tantas mulheres, que eu sei que aqui tem muitas. Bom, primeiro um feliz dia das mulheres para todo mundo, né? E em especial eu me sinto honrado por estar no meio de tantas mulheres, né? Porque querendo ou não, as mulheres são as nossas origens, né? A gente tem que reforçar isso todo dia, não só no dia 8 de março, né? Mas em todos os dias. Eu me sinto honrado e feliz porque também a gente aprende um pouquinho a cada dia por estar em volta de mulheres, né? Todo dia, toda hora, né? Isso é muito bom. Isso, doutor. Aproveita e fala também as suas especializações aqui na clínica. Bom, aqui na clínica, a minha especialização, eu mexo com o clínico geral, né? Aqui nós realizamos próteses, realizamos atendimento pediátrico, né? Realizamos coroas, realizamos rotes, próteses totais, né? E além disso também, não só a especialidade, mas em si a minha especialidade é o atendimento humanizado, né? Aqui a gente tem uma atenção especial, uma atenção maior para os nossos pacientes que a gente atende aqui, né? Seja aqui da cidade ou seja da zona rural também, né? Se aproveita e deseja um feliz Dia das Mulheres para as mulheres da sua vida. Bom, eu desejo aqui um feliz Dia das Mulheres, especialmente para a minha mãe, né? Para a minha avó também, né? Que o pessoal que sempre dá atenção para a gente aqui. Para a Carina em especial, né? Que ela sempre dá um apoio maior aqui também para todas as nossas colegas aqui da clínica, né? Para você também, né? E assim, um feliz Dia das Mulheres para todo mundo e muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.